E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha faculdade de Direito uma situação engraçada que eu estava conversando esses dias e falei não, vou fazer um vídeo até depois para falar sobre isso mas enfim, enquanto você assiste aí a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e volta para ouvir um pouquinho sobre isso Pois bem pessoal, como o canal chama Vida de Advogado e eu conto um pouco do meu dia a dia e conto algumas coisas que eu passei vou contar essa também, então eu fui fazer Direito, na verdade eu ia fazer Jornalismo, mas eu decidi mudar para o Direito já falei aqui em outros vídeos, e aí fui lá na faculdade e na primeira semana me aparece um professor e a matéria que ele ia dar era Economia, eu falei não, não é possível gente, eu odeio o Manas, eu odeio o Cálculo, eu odeio o Conta aula de Economia e um professor que olha, parecia aquele professor de cursinho, sabe, ficava fazendo piadinha e tal detalhe, fiquei de exame em Economia no primeiro ano da faculdade fiz lá a prova, consegui passar, não peguei DP, mas no primeiro ano, aula de Economia e ainda pegar exame para vocês verem como eu não gosto de número, nem de conta, nem de nada que envolva contas ou cálculos, né mas é isso aí pessoal, e no final das contas vocês sabem que a aula de Economia não tem nada a ver com Conta ou Cálculo, né tipo, é todas aquelas questões de Macroeconomia, Microeconomia e outros assuntos mais mas é isso aí, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau Música